O bebê de 6 meses foi baleado no colo da mãe na noite de ontem, segunda-feira, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela estava indo buscar o filho de 5 anos no colégio, quando a criança mais nova, identificada como Caique de Carvalho, foi atingida. De acordo com a PM, não haviam confrontos na região na hora em que a bala perdida atingiu o ombro do menino, informação também confirmada pela instituição de ensino. Ele foi socorrido para o centro pediátrico de Lagoa, na zona sul, e deve passar por uma cirurgia.